Hello, quarto ano! Are you ok? Follow me, listen and repeat. Unit 5 My family Cousin Grandson Let's repeat Grandson Granddaughter Granddaughter Now, attention! Son Son Daughter Daughter Uncle Uncle Ant Ant Nis Nis Nephew Ok? Watch again and repeat Now, open your book, page, 52 and 53 Na página 52 e 53 Você vai colar os adesivos que estão no final do seu livro na Unit 5 Family Então, você vai lá na Unidade 5 retirar todos os adesivos que se referem à Family, à Família, ok? Então, você vai ouvir novamente o vídeo da Teacher and put, ok? Você vai colocar cada um no seu lugar, de acordo com o vídeo, alright? Do you understand? Você entendeu? Vai no final do livro, pega os adesivos e cola no lugar certo E assim, nós começamos a unidar, a unidade 5, a unidade 5 e trabalhando assim o vocabulário da Family Ok? See you next time! Kisses, bye bye!